Olá, boa tarde a todos e todas. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao terceiro dia do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte para a nossa segunda mesa do evento, intitulada O Percurso dos Jovens no Esporte. Eu sou o professor Tiago Leonardo, doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS e também co-líder do Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Esporte, lá da EFID URGS. Sou também membro do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp. Gostaria aqui de agradecer imensamente a oportunidade de poder mediar essa mesa e participar nessa tarde junto com vocês, já parabenizando a todo o grupo da Unicamp e da Unemate pela organização desse belíssimo evento. Para mim é um imenso prazer, então, estar aqui e poder mediar essa mesa com esses professores de grande excelência dentro da temática. E gostaria agora, então, de iniciar a apresentação dos nossos professores e convidá-los a dar uma boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Inicialmente, tenho o prazer de apresentar a professora Visha Strong, doutora em Psicologia do Esporte, docente da Universidade de Minitoba e Winnipeg, Canadá. Sua pesquisa se concentra no desenvolvimento positivo de jovens no esporte. Especificamente, Visha investiga as experiências e vários resultados de crianças e jovens em programas de esportes recreativos e de alto desempenho. Atualmente, está trabalhando no projeto SCORE, um recurso digital que contribui para treinadores integrarem conceitos de desenvolvimento positivo de jovens em seus respectivos programas esportivos. O programa é baseado nos quatro C's de desenvolvimento, confiança, competência, caráter e conexão. Olá, professora Visha, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda. Welcome. Gostaria de apresentar a professora Karine Collet. A professora Karine é docente da Universidade do Estado de Santa Catarina, doutora em Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, integrante do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, UBUP, da UFSC, e do Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte, LEAP e da UNEMAC. A professora Karine desenvolve estudos na área de iniciação esportiva, percurso de atletas, avaliação do desempenho e esporte escolar. Atua também em projetos em parceria com instituições esportivas, com foco no desenvolvimento esportivo em longo prazo. Professora Karine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. Boa tarde, professora Licha. Boa tarde às pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado, Karine. Aviso a todos que a gente está com um pequeno problema de conexão do professor Carlos Gonçalves. A gente está tentando auxiliá-lo na entrada aqui na nossa mesa. Assim que for possível, o professor Carlos, então, ingressa. E aí, no momento da apresentação dele, eu farei a apresentação formal. Para dar continuidade e início aqui às apresentações dessa tarde, gostaria de, uma vez mais, agradecer as professoras aqui presentes e explicar rapidamente como vai ser o andamento aqui das atividades dessa tarde. Nessa primeira parte, a gente vai ter a fala dos nossos professores e cada um deles, então, vai fazer o uso da fala em torno de 20 a 30 minutos e, na sequência, nós abriremos para perguntas. Fiquem à vontade para enviar pelo chat as questões que forem surgindo ao longo das apresentações. Nós temos aqui uma equipe de apoio para auxiliar na coleta dessas questões para que a gente possa, então, repassar as professoras ou os professores ou as questões que foram feitas por vocês. A primeira fala dessa nossa tarde vai ser da professora Alicia Strong. Oportunamente, como a professora fala em inglês, nós vamos apresentar, neste momento, uma gravação que ela gentilmente fez para a equipe organizadora, com antecedência. Esse vídeo, ele possui legendas em português, para que todos nós possamos, então, acompanhar tranquilamente. Por favor, enviem, então, as perguntas no chat do canal do YouTube que vocês estiverem assistindo neste momento. As perguntas podem ser feitas, então, em português, porque depois, no momento das questões, nós vamos contar com o apoio de uma equipe, tanto na tradução do português para o inglês, para que a Alicia compreenda as questões, quanto na fala dela do inglês para o português. Neste momento, portanto, acompanharemos a fala da professora Alicia. Hi, there. My name is Dr. Alicia Strong, and I am a professor at the Faculty of Kinesiology and Recreation Management at the University of Manitoba in Winnipeg, Canada. I'm so excited to share with you some thoughts I have about trajectories in youth sport, and I want to thank the organizing committee for inviting me. I've titled my presentation, What is the Road Less Travelled? and Thinking About Trajectories Within Youth Sport. Before I start, I do want to acknowledge that I'm doing this presentation here on Treaty 1 land, which are the original lands of the Ashinabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene peoples, and the homeland of the Métis Nation here in Manitoba, Canada. When I started university, I was actually wanting to be an English teacher, and so I took a lot of courses about poetry and prose, and one poem that always stayed in my head that I really enjoyed was called The Road Less Travelled by Robert Frost. There's a quote in there that's quite well known, and the quote says that two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. When we think about youth sport trajectories, we always think about the different paths that youth take in sport, and that there can be a variety of different paths. The literature in sports psychology and sport development and athlete development points to two different roads, points to the sampling road and the specialization road. Which one makes all the difference? Which one is that road less traveled by? Let's try to talk a little bit about that as I'm going through this talk. So first of all, if you're kind of new to this field, I'll just divide, I guess, tell you some of the terms, define some of the terms for you. So kind of four main terms that might come up in the next few minutes here are sampling. So it's also known as diversification, which is participation in a lot of different sporting activities. Specializing, which is the opposite of sampling, which is really focused on intense participation in one sport. Deliberate play, which is a focus on skill development, and there's no adults present within deliberate play. But there's still an opportunity for young people to develop skill and that there's some problem solving and negotiating rules. So there is some structure. So an example of that is when you watch kids playing soccer outside on the street or in a field. Or when, in our case, in Canada, there's a lot of kids who play hockey on the road and that you can tell they're playing a game, but they're definitely playing. There's no adult there coaching them or telling them what to do. They really have negotiated and figured out what the rules of the game and the rules of engagement are. And the last concept is this idea of deliberate practice. So it's what we would say is traditionally present in organized youth sport. So the presence of a coach, that there are strict rules and structure really focused on skill development, skill acquisition, and competition as well. So just a quick background. I know this is a quick presentation. So I just put a few references at the bottom for just some of these concepts. And when I think about youth sport trajectories and athlete development in sport, what are some of the things that I think of? One is that first, that sampling was the norm for sport development in the past. We know stories of people growing up, say 50, 40 years ago, where there wasn't really sport specialization, even within professional sport. There was still, as people still developed skill, there's still lots of opportunity for play, lots of opportunity for deliberate play as well. There is a trend right now as well towards professionalization of youth sport that a lot of young people now are really engaged in one sport very, very early and that there's a sense that they're professionals already, that they're doing training camps and they're involved in summer camps. They're involved in strength and conditioning and weight training, even at much younger ages. There's also pressure to have results for funding, that some funding structures, national funding structures, are based on the premise of allotting funding based on results. So then the system then sometimes shifts to really think about the development of excellence and not really thinking more holistically about child development. We know there are increasing levels of burnout at all levels of youth sport, but really amplified within high-performance contexts. And that finally, the structuring of youth sport is really what's leading to high-performance so that we have a lot more structure, a lot more programs, a lot more organized programs that are running year-round for youth participation. This brings me to the developmental models for participation. It was originally developed by Dr. Jean Cote, who was at Queen's University, in a paper, a seminal paper in 1999, and really has grown from there over the last 20 years, 20 plus years. It has been found to be the most prominent conceptualization of athlete development in the literature. And so you might have come across it if you're in this field, but I'm just going to go through it very quickly. So this model points to three trajectories of sport development. So on your far left, you will see that there's one, I guess, set of three squares going up on the left side. And they start really with that box, not the very bottom. We know there's an entry into sport, but the next one is the sampling years. So we're talking about the years between ages six to 12, where young people will spend a lot of time participating in sport and have a lot of time in terms of play, involvement in a lot of different sports. And then we can also see the context as well, which is something that's been more recently added, but really understanding the importance of context as well in terms of the coach, in terms of having supportive parents and an environment that's conducive to the development of play and sampling. On the left side, a young person can stay sampling for their whole time throughout development. And they might enter the recreational years and just participation and have a participation in recreational sport, which then can lead to enhanced physical health and also enhanced psychosocial development. The next one in the middle, as we go past the sampling years, points to the development of high performance and elite sport participation. So that between the ages of 13 to 15, we see athletes going through the specialization years where there's a little more of balance in terms of deliberate play and deliberate practice and also a reduction in the amount of sports that they had been involved in in the sampling years. So now an athlete might choose two or three sports that they might be more engaged in. Next are the investment years, years where there are now high levels of deliberate practice and less time for deliberate play due to training schedules and really focus more on one sport between the ages of 15 to 17. So performance-oriented environments, parents are a little less involved, but the coaches then become a lot more involved and seen as a sports specialist in that context. And this leads to more probable outcomes of high-performance sport, but also increases of health and the psychosocial development. And then on the far right, you'll see the early specialization stream where there's a high amount of practice right from the beginning and entry into sport. So that there's one sport that an athlete is focused on and that's the only sport they develop into throughout development. and we see that there's a lot of parents involvement as well as a lot of coach involvement too within that particular trajectory. That one leads to more negative probable outcomes that, yes, you'll have elite performance, but that the literature over the years has pointed to this idea of increased, sort of reduced physical health, for example, burnout, and also not as much enjoyment. That middle box, you'll see a box in the middle there that's kind of sideways just speaks to this idea of dropout and that dropout really can occur within any of the trajectories and along any of the stages through the trajectories. So there is in the literature an overwhelming case for sampling. Lots of literature pointing to that. I've just put sort of one reference there that's a chapter that maybe if you're interested in reading that chapter, it kind of will lead you in the direction of looking up a lot of the other work that's done by fantastic researchers in this field really talking about the case for sampling that's been found to lead to many different positive outcomes that include but aren't limited to increased enjoyment as I mentioned in the last slide, increased positive identity, better physical health, better physical literacy, and increased motivation. And there are others as well. But there is some evidence as well for specializing. And this is a study that I completed as part of my doctoral thesis that really tried to look at the difference between specializers and samplers on a few scales, on burnout, looking at enjoyment, and its connections to youth development. So in this particular study, there were 74 competitive youth athletes and they were in two groups. One were the samplers. So they were approximately 13 years old, 13 and a half years old. And they were involved in about five sports, four to five sports. But training at a high level, we see 14 hours a week of investment. And you can see many different coaches throughout a season. And this was contrasted with the specializer group who are about the same age, started investing in their main sport at a young age, are participating in a few more hours per week due to their sport involvement. So 19.2 hours. And we can see that throughout a season that they report to having one coach, you know, maybe two, but there's sort of less variety of coaches, I guess, within their development. So making a long story short, we look at the results and compare the enjoyment and the burnout. And you did some analysis to look at some of the relationships between those as well as youth development outcomes or indicators, I guess. We see that specializers scored high on exhaustion. We looked at the burnout subscale that they were tired probably due to the number of hours that they're participating in. But when we looked at some of the relationships or some of the comparisons between the specializers and the samplers, one thing that stuck out with this idea of that they reported actually higher engagement and relationships with diverse peers. and that was sort of an interesting thing to think about that when we have specializers that they're usually training in multi-age groups and with different ages and that sort of allowed them to have more diverse experiences and more opportunities, I guess, to connect with a variety of different young people. When we look at the samplers, we see that they were scoring a lot higher in terms of integrating sport with family as well as with community and they maybe had a little more time or due to their involvement maybe more in community sport and less sort of in a club system that they had more of a chance to actually connect with community and also connect with their families. So when we look at PYD or positive youth development, we think that maybe it's not as different as we thought between the two groups and this led then to this third study in my PhD work. which is called A New View and Exploring Positive Youth Development in Elite Sport Contexts. So in this one, we did a qualitative study with five elite youth sport coaches and we based it on the eight setting features. So there's eight setting features that are in the youth development literature. Some of them include physical and psychological safety, supportive interactions, being able to integrate with family, school, community, building a positive social norm. So that's four of the eight. But that we asked questions around the eight setting features and how the coaches actually are delivering these within these high-performance sport contexts, the same ones that were used in the second study. So from the analysis, there are four main characteristics for the, I guess, development or for delivering a positive high-performance sport context. So the importance of the appropriate training environment, opportunities for personal and social development, opportunities for physical and motor skill development, as well as the presence of supportive interactions, not just by peers, but also by adults. So it kind of reinforced this idea that sport programs have a critical role in promoting positive youth development. And much like the eight setting features, the four characteristics are important to be present and maximized in order for positive development to occur. So even through the trajectories, to me, regardless of which trajectory, we really need to be also thinking about the context and also thinking about these four characteristics and how they're being developed. So it is the responsibility of coaches, of parents, of schools, of communities to help build strong, independent and responsible young people. And sport can be used as a vehicle for that. So we looked at the developmental model of sport participation and looking at those trajectories through there. But I did also want to just highlight an applied model, a model that's pretty popular here in Canada. since most of the, or not most, all of our national sport organizations actually need to align their programs to this long-term athlete development framework. So I'm just going to, I just want to show a little bit of progression of this framework. So it really started years ago now as a really basic framework, kind of just talking about these different stages of development in terms of an active start, fundamentals, learning to train, training to train, training to compete, training to win, and then being active for life. And as time went on, it evolved into a 2.0 long-term athlete development, really thinking more of a sport for life, sport for development model. and defining the first three levels and then sort of having this idea that there's a smaller trajectory than when we think of learning to train, knowing that not every athlete wants to be a high-performance athlete, right? So we want to think about part the left side as it's moving forward, that those are maybe athletes who are going to be looking at an excellent stream or looking at wanting to be more highly competitive. And then also this appreciation of just being active for life and the importance still of having those fundamental starts, the active start, the fundamental and the learning to train, how those are still really important for that development of physical literacy and developing confidence and motivation to then have someone participate in physical activity. Very recently, there's been a 3.0, a long-term development for sport and physical activity. So really dropping that long-term athlete development, knowing that not everybody wants to be an athlete. We're really looking at long-term development through sport and physical activity. So it's the newest approach and the ages of entry before there was a bigger emphasis on the ages of entry into sport, but we know that people can start sports at any time. And I think there's more of an awareness and acknowledgement of that in this new study when you look at the purple bars on the right side, that there's an awareness of sport and also that first involvement of sport is across the lifespan. More attention is also if you have a chance to look at the document, more attention is now paid to marginalize groups and how to engage those groups in sport participation as well. And more detail is also given in the high performance wing of the model in the document as well. So it's not only just the training to train, training to compete, training to win, but there's also a lot more detail and nuance within there in terms of which level you're training at, whether you're training at a national level or wanting to be at international levels of development. I just wanted to show this very quickly when we talk about context. In 2013, along with Jessa Fraser-Thomas, I was able to be part of a chapter where we looked at the sibling experience as well as the parent experience within the trajectory. So I will encourage you to take a look at it. I'm not going to spend that much time just to know that there are, that when we think about the sibling experience as well, we know that siblings are really part of sport development and have a share in the story of athletes or young people who go through sport. That's important to look at more deeply and there's a lot more research that can be done looking at the probable parent experiences as well as sibling experiences through sport. In the last part, I just really want to talk a little bit more about the personal assets framework through sport. I really want to talk about this idea of positive development and how it looks through the trajectories now. So regardless of the path or the trajectory, positive development is really key. So this is the latest model proposed by Cotier and many different colleagues as they looked at developing or what it looks like to think about development through sport. So we have the on the left side, the dynamic elements, quality relationships, appropriate settings and personal engagement through activities. And these three gears work together to affect the individual and the individual's four Cs. So their competence, their confidence, their connection and character. And then the goal is that over time the development of these dynamic elements and the personal assets will then lead to increase and better participation, performance, as well as personal development. A recent publication that is coming out by Dr. Cote and colleagues also has now taken those gears and really looked a lot more deeply at the context within those gears and the importance of understanding, for example, at the bottom, quality social dynamics and how relationships and team and the social environment can actually affect all of that. So when we look at these circles, it really is akin to looking at an ecological perspective, understanding a lot more about the context and that it's not just one thing, but there's a lot of different levels that play within settings. So I encourage you to also take a look at that paper. So to wrap up my talk, I'm going back to the poem by Robert Frost and understanding that two roads are really diverging the wood and which is the one less traveled by and which is the one that makes all the difference. When we look at the literature all together, to me, these are the two roads here, the two roads coming together into one and that regardless of the trajectory that's taken, the point is that we want to really think about developing positive youth but we still need to be cautious and recognize that regardless of the road, it is the way the context of sport is delivered that really matters and ultimately will help build positive youth. so thank you so much I want to acknowledge SHIRC or the Social Sciences Humanities Research Council of Canada over the years for some support of many of the studies that I talked about in this presentation and thank you very much Obrigado thanks so much for inviting me today. Visha, muitíssimo obrigado pela tua apresentação muitas coisas para a gente pensar eu já passo então a palavra e convido a retornar aqui para a tela a professora Karine Collet para que ela possa então fazer uso da palavra como combinado entre 20 e 30 minutos fique à vontade Karine Ok obrigada Thiago gostaria de inicialmente agradecer o convite da organização do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco trocar algumas informações e conhecimentos acerca da nessa mesa que trata sobre o percurso de jovens no esporte agradecer a professora Lisha também pela sua brilhante apresentação e falar que eu vou seguir um pouco nessa linha também dessas bases esses modelos e frameworks para tentar compreender um pouco do percurso dos jovens atletas envolvidos com esse fenômeno social que é o esporte então agradecer mais uma vez a organização do evento pelo convite e me colocar à disposição também depois para a gente continuar conversando sobre esse tema eu vou inicialmente compartilhar aqui a minha tela qualquer coisa se tiver algum algum problema por favor vocês me avisem então dando continuidade a essa mesa para a gente tratar um pouco sobre o percurso de jovens no esporte eu vou trazer alguns elementos um pouco mais gerais alguns aspectos um pouco mais gerais sobre desenvolvimento esportivo e depois trazer especificamente um estudo que nós fizemos sobre o percurso e o desenvolvimento esportivo de atletas de elite do voleibol então muito do que a professora Lisha trouxe eu vou fazer uma pincelada novamente mas muito mais rápida para depois tentar concentrar nesse caso um pouco mais específico dos atletas do voleibol então quando a gente pensa em percurso inicialmente a gente pensa em um caminho que leva de um ponto até outro uma estrada um caminho que leva de um ponto inicial um ponto de partida até um ponto final mas quando a gente fala em percurso no esporte a gente tem algo muito mais complexo um fenômeno muito mais amplo e social que deve levar em consideração as diferentes possibilidades de percursos então a professora Lisha já apresentava duas possibilidades mas a gente tem dentro dessas duas principais possibilidades um caminho mais de diversificação inicial ou um caminho de especialização precoce a gente tem aí diferentes possibilidades de caminhos que podem ser percorridos a partir de um ponto de partida né e a importância de como esse percurso é desenvolvido e não menos importante os resultados e aí a gente tem também não só uma possibilidade de resultado mas que a gente tem aí por se tratar de um fenômeno cultural sociocultural e historicamente construído que o esporte ele é e deve ser acessível a todas as pessoas então esses resultados podem atender as diferentes demandas e objetivos das pessoas que se envolvem com esse fenômeno trazendo de novo então um pouco do framework que a professora Alisha acabou de apresentar a gente tem o desenvolvimento desse modelo de desenvolvimento esportivo pelo professor Jean Cotet e seus colaboradores que trazem né a importância dos elementos dinâmicos da formação esportiva como as engrenagens que vão trilhar esse caminho as engrenagens que vão estabelecer esse caminho buscando sempre o desenvolvimento dos atributos pessoais relacionados à competência seja ela física esportiva psicológica específica daquele momento esportivo mas também questões como confiança conexão e caráter os chamados quatro C's e a partir desse caminho trilhado com as engrenagens com foco nesses quatro C's a gente chega a resultados possíveis que são em termos de participação esportiva em termos de performance esportiva então a gente sim vai formar atletas e pessoas envolvidas com esporte e também a busca por esse desenvolvimento pessoal a possibilidade de desenvolvimento pessoal por meio do esporte mais especificamente eu vou me concentrar agora nessa apresentação acerca falando um pouco mais dos elementos dinâmicos do desenvolvimento esportivo então quando a gente fala do desenvolvimento ou do engajamento nas atividades a gente está falando do envolvimento das crianças dos jovens em atividades físicas esportivas que podem ser tanto de jogo deliberado quanto de prática deliberada professora Alicia acaba de apresentar para a gente as características do jogo deliberado que são atividades mais espontâneas que tem um fim principal no divertimento não existe a condução ou a sistematização a partir de um adulto então são as atividades que são realizadas espontaneamente principalmente nos contextos nos momentos de lazer ou nos momentos de livre escolha por essas crianças e a partir das oportunidades que aparecem também e o outro tipo de atividades também que leva ao desenvolvimento esportivo são as atividades de prática deliberada que são aquelas atividades mais estruturadas e sistematizadas com fins de desenvolvimento esportivo mais específico que são orientadas por um professor ou um treinador são planejadas e conduzidas por essa figura e que vão também levar a um desenvolvimento e o envolvimento dessas das crianças e dos jovens nesses tipos de atividades esportivas outras outra engrenagem diz respeito à qualidade das relações outra parte da engrenagem e que está relacionada às interações sociais que são realizadas com os pais com os familiares as crianças entre elas mesmas com os amigos com os pares e também as relações que são estabelecidas com os professores as professoras ou os treinadores e treinadoras que vão participar dessa trajetória ou desse percurso de desenvolvimento esportivo essas relações elas são constantes porém ao longo do tempo a gente pode perceber que elas vão mudando seja de intensidade ou seja de característica de tipos de influência que vão sendo vivenciadas por esses jovens dentro do contexto esportivo e naquilo que envolve a sua vida diária e o terceiro elemento dinâmico diz respeito aos contextos apropriados e aqui no que diz respeito aos contextos a gente tem uma amplitude de aspectos que podem estar relacionados ao contexto desde a qualidade e a estrutura do local de prática esportiva a qualidade e a quantidade de materiais disponíveis a diversificação desses materiais para poder envolver um desenvolvimento esportivo mas também a gente fala de contextos mais espontâneos de contextos menos estruturados que tem a mesma qualidade ou a mesma potencialidade para o desenvolvimento esportivo no que diz respeito ao percurso desses atletas existem inúmeros aspectos relacionados ao contexto como também o tamanho da cidade de nascimento o envolvimento ou as confederações e federações as instituições que estão envolvidas no desenvolvimento do esporte relacionados à competição relacionados às questões fisiológicas relacionadas a diferentes aspectos e que interferem diretamente são interferidas por esses contextos mas aqui eu vou falar um pouquinho mais especificamente do ambiente em si das suas características como a professora Elischa falou também esse desenvolvimento esportivo ele acontece ao longo do tempo ele é complexo ele é dinâmico e ele é em longo prazo então a gente tem alguns estágios de desenvolvimento que são delimitados por algumas faixas etárias claro que não estanques mas em faixas etárias aproximadas em que a gente tem dos 6 aos 12 anos como a professora Elischa falou a oportunidade a importância da diversificação de atividades a partir dos 13 aos 15 anos um direcionamento um pouco maior a uma ou duas modalidades esportivas mais específicas que seriam os anos de especialização e a partir dos 16 até os 18 anos anos de investimento em que esse jovem se insere cada vez mais em ambientes mais estruturados mais especializados e que visem o desenvolvimento esportivo mais específico e associando esse percurso em longo prazo a gente tem algumas características dessas engrenagens desses três elementos que vão se alterando ao longo do tempo então a gente inicia numa fase de diversificação com uma predominância de horas e de atividades de jogo deliberado a influência ela é predominantemente dos pais e familiares e os contextos de prática eles devem ser diversificados já numa segunda fase em que há a especialização em que é o início da especialização dos anos de especialização há um equilíbrio entre as atividades de jogo deliberado e de prática deliberada então as atividades de lazer as atividades espontâneas com as atividades estruturadas de treino uma influência predominante dos treinadores e uma mescla um equilíbrio entre os contextos diversificados e mais específicos de prática e quando a gente chega no terceiro estágio que são os anos de investimento há uma predominância nas atividades de prática deliberada então as atividades de treino voltadas ao desenvolvimento específico geralmente de uma ou no máximo duas modalidades há uma grande influência dos pares dos colegas de equipe dos amigos e contextos mais específicos e mais estruturados de desenvolvimento esportivo e aí a partir dessa base conceitual a partir desses princípios a gente foi tentar entender de que maneira esse desenvolvimento esportivo aconteceu ou a trajetória aconteceu com os atletas de elite do voleibol brasileiro então por isso a nossa pesquisa ela envolveu os atletas das seleções brasileiras de voleibol das categorias de base essas seleções eram compostas por atletas convocados no ano de 2016 então nós tínhamos atletas do sexo feminino das categorias de base da categoria adulta nós tínhamos também atletas masculinos das categorias de base das categorias adultas e conseguimos também o contato de alguns atletas já aposentados que já encerraram a carreira esportiva e a gente conseguiu perceber algumas mudanças nesse percurso ou em algumas características desse percurso porque a gente entende também que o esporte ele veio evoluindo histórico e culturalmente ao longo do tempo e a influência disso e a vivência das pessoas e dos jovens nesse fenômeno ela foi se alterando também ao longo do tempo então com relação às atividades o que a gente percebeu que houve um equilíbrio entre as horas de prática deliberada e de jogo deliberado no primeiro estágio sendo intensificadas as horas de prática deliberadas no segundo e no terceiro estágio e uma diminuição consequente das atividades de jogo deliberado das atividades mais espontâneas fazendo um paralelo com o que o modelo apresenta para a gente numa representação gráfica a gente percebeu que houve sim aquilo que a literatura nos indica de um aumento de atividades de treino uma diminuição de atividades de lazer mas a gente percebeu que isso aconteceu em momentos diferentes daquilo que o modelo nos indica então o modelo indica uma diversificação de atividades de jogo deliberado de jogo deliberado nos anos de diversificação e a gente observou esse equilíbrio já no primeiro estágio da formação já observando uma diferença entre o que o modelo traz do contexto específico do vôleibol brasileiro então a gente precisa ter esse olhar também de que esses princípios eles são aplicáveis eles são possíveis mas a gente precisa levar em consideração também as questões históricas sociais e culturais da modalidade em específico do país em específico e de cada localidade a gente observou também com relação às atividades e que as atividades de lazer eram muito diversificadas então foram inúmeras as atividades que foram citadas por esses atletas e já no que diz respeito às atividades de treino a gente observou uma diferença entre os atletas do sexo masculino e as atletas do sexo feminino até os 12 anos lá no primeiro estágio enquanto as atletas realizavam os treinos de vôleibol e mais uma ou duas modalidades a maioria dos atletas masculinos ainda não tinha se envolvido com os treinamentos de vôlei já a partir dos 13 anos as atletas femininas passaram a se envolver somente com os treinos de vôleibol enquanto os atletas do sexo masculino treinavam vôleibol e mais uma ou outra unidades esportivas a gente já vê uma uma diferença também entre as as trajetórias dentro desse mesmo grupo de atletas o que a gente percebeu também foi que as atletas do sexo feminino iniciaram né a prática federada ou foram federadas na modalidade mais cedo do que os atletas do sexo masculino e que predominantemente esses atletas de maneira geral tiveram a sua federação na instituição do vôleibol mas voltado ali na faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade muito próximo daquilo que a literatura indica né que o esporte o vôlei é um esporte de iniciação mais tardia então está muito próximo desse momento que a literatura indica no que diz respeito à qualidade das relações a gente foi observar qual era o nível de incentivo que os atletas percebiam relacionados aos pais e familiares aos professores e treinadores e aos amigos e a gente percebeu já nos anos de diversificação a grande influência tanto dos pais e dos familiares quanto dos professores e treinadores então quanto a gente no início da formação esportiva desses atletas eles destacaram muito a influência e o incentivo desses agentes sociais já na sequência da carreira eles destacaram principalmente o papel dos treinadores e das treinadoras deixando de lado não menos importante a influência dos pais mas que a influência ela foi mudando de características e eles passaram a enxergar o treinador como um grande incentivador dentro do desenvolvimento esportivo e a gente percebeu que esses atletas não percebiam um incentivo muito alto dos próprios pares e dos amigos então em todas as faixas etárias em todos os estágios da formação teve uma associação do baixo incentivo com os pares e amigos então o que a gente consegue perceber também fazendo um paralelo com o modelo com os princípios ou as indicações do modelo é que os atletas do vôlei perceberam muito mais o incentivo dos pais e familiares da família e dos professores e treinadores nos anos de diversificação e na sequência da carreira do desenvolvimento do seu percurso esportivo mas voltado para a figura do professor do treinador e da treinadora destacando bastante a importância desse agente social dentro do processo de formação esportiva com relação aos contextos apropriados como eu falei é uma abrangência de informações que poderiam ser relacionadas ao contexto mas nós nos concentramos no local de nascimento e na migração desses atletas para outras cidades locais de prática e as suas características específicas então nós reunimos dados e associamos os dados relacionados aos estágios da formação ao sexo categoria tamanho da cidade as macro e as macro regiões demográficas com os locais de prática predominante desses atletas que eles citaram sendo o clube a escola ginásio municipal ou a rua também como um ambiente um contexto de prática esportiva A gente percebeu nesses atletas que o contexto predominante de envolvimento com o esporte eram em ambientes estruturados seja relacionados ao voleibol ou relacionados a outras modalidades praticadas em ambientes mais estruturados como clubes escolas ginásios municipais que estão mais voltados a essa a um ambiente sistematizado e estruturado de desenvolvimento A gente percebeu que com relação ao clube houve uma associação significativa principalmente entre os atletas as atletas do sexo feminino os atletas das categorias mais jovens nas cidades de grande porte nas metrópoles principalmente nas regiões sudeste e sul em alguns estados da região centro-oeste e principalmente nos anos de investimento onde é requerido essa estruturação esse envolvimento um pouco maior esse contexto mais especializado de desenvolvimento com relação à prática na rua contrapondo a sistematização no clube a rua é um espaço espontâneo democrático em que todas as pessoas podem participar não há os o ambiente não é específico para prática esportiva os materiais também não são a gente percebeu que houve uma maior ligação uma predominância do envolvimento dos atletas do sexo masculino em atividades realizadas na rua também dos atletas aposentados nas cidades de médio e pequeno porte principalmente da região norte e nos anos de diversificação então esses atletas destacaram a importância ou destacaram a prática de atividades físicas esportivas no ambiente menos estruturado que é a rua os atletas citaram também a importância da escola principalmente os atletas da categoria adulta então a influência da escola nesse processo de desenvolvimento esportivo principalmente das regiões norte e centro-oeste e nos anos de diversificação então aqui a gente percebe já que eles reconhecem a importância da escola em todo esse processo para além do desenvolvimento do esporte em específico mas do desenvolvimento humano e do desenvolvimento físico e motor de maneira geral e com relação ao ginásio municipal as políticas públicas de esporte foi destacado principalmente pela categoria adulta e pelos aposentados nas cidades de pequeno porte principalmente da região sul e nos anos de investimento e aqui a gente destaca então a importância também das políticas públicas com um olhar voltado para esse percurso de desenvolvimento esportivo para o desenvolvimento esportivo e desenvolvimento geral desses jovens outro dado interessante que a gente encontrou fazendo uma distribuição dos locais de nascimento foi que mais de 80% desses atletas eram oriundos ou nasceram em cidades das regiões sul e sudeste houve uma distribuição desses atletas convocados para seleções de diferentes estados do país mas predominantemente dos estados de São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro a maioria desses atletas nasceu em cidades com mais de um milhão de habitantes e a gente vê já uma diferença do que a literatura indica para a gente ou de diferentes possibilidades do efeito ou da influência do tamanho do local de nascimento mas a gente percebeu muita migração para locais desses atletas ao longo da vida para locais com grandes clubes formadores que possuem equipes na Superliga Nacional então a visibilidade desses clubes a visibilidade desses ambientes de formação também receberam destaque então a gente percebeu uma predominância da região desses atletas nascidos nas regiões sul e sudeste no momento da convocação eram 94% deles vindo dessas regiões e essas regiões concentram 23 das 24 equipes participantes da Superliga nesse ano de 2016 e para além dessa predominância das regiões sul e sudeste a gente viu que o estado de São Paulo e de Minas Gerais eram os que mais tinham essa característica o que mais formavam o que os atletas eram mais frequentemente convocados desses dois estados então a gente viu uma predominância principalmente das regiões sul e sudeste e do estado de São Paulo dentre os 26 estados da federação mais o distrito federal a gente tinha no momento da convocação quase metade dos atletas eram do estado de São Paulo então a gente vê essa regionalização do desenvolvimento esportivo mais específico do vôlei então com relação a esses atletas o que a gente observou que eles iniciaram a sua prática esportiva com atividades diversificadas passando para atividades mais específicas relacionadas ao voleibol que eles tinham percebiam muito o incentivo dos pais e treinadores na fase inicial do desenvolvimento da carreira mas depois passando principalmente por incentivo e reconhecimento dos treinadores e que a prática o contexto de prática era predominantemente em ambientes estruturados então trazendo algumas considerações a partir desses dados e a partir das teorias dos conceitos relacionados ao desenvolvimento esportivo a gente precisa compreender que esse desenvolvimento esse percurso é um complexo sistema de ações relações e contextos que devem em conjunto por isso a figura da engrenagem proporcionar experiências positivas e satisfatórias aos jovens praticantes além disso a gente deve possibilitar o alcance de diferentes objetivos que vão se iniciar lá desde a fase da infância adolescência até a idade adulta seja ela relacionada a esses resultados a participação esportiva o envolvimento com o esporte no momento de lazer ou relacionados a performance esportiva voltado mais ao esporte de elite importante a gente destacar que há uma grande influência da cultura da sociedade das questões históricas dentro da cultura esportiva então é muito influenciada por essas características sociais cada modalidade vai ter uma característica vai ter uma história vai ter um posicionamento em que esses atletas vão ser influenciados a partir desse desenvolvimento e a gente percebeu então a intenção inicial era tentar identificar um padrão de percurso esportivo desses atletas mas a gente não encontrou um modelo ou um padrão de percurso mas principalmente alguns princípios sólidos eles devem ser levados em consideração no momento inicial desse desenvolvimento da carreira ou da formação pensando sempre na qualidade e na obtenção de resultados positivos então para fechar o importante o recado que fica é que a gente tem a ampla possibilidade e que a gente tenha amplas oportunidades das crianças e os jovens se envolverem com o esporte tem amplas oportunidades de diversificação experimentação de diferentes atividades e modalidades esportivas passando assim para uma fase em que eles podem escolher ou que eles terão a possibilidade oportunidade de se envolver com ambientes relacionados à participação ao lazer ambientes também relacionados ao desempenho e a possibilidade também de seguir pelo alto rendimento e que possam haver trocas ou interlocuções entre esses diferentes ambientes e aí sim partindo desse seguindo esse percurso ou esses diferentes percursos a gente vai atingir resultados possíveis relacionados à formação sim de atletas de elite mas também de praticantes do esporte pessoas envolvidas com o esporte voltadas para as questões de saúde de lazer de socialização pelo simples fato de praticar um esporte e também consumidores e incentivadores desse fenômeno social todo esse percurso ou essas possibilidades de percurso devem ser permeadas pelo desenvolvimento e pela busca de resultados positivos sejam elas sejam eles relacionados à questão da participação da performance e também do desenvolvimento pessoal gostaria de agradecer pela oportunidade mais uma vez deixar o meu contato para quem tiver interesse e me colocar à disposição agora para a gente continuar nessa conversa Obrigado Carine por ter compartilhado conosco a sua apresentação acredito que a gente conseguiu o contato com o professor Carlos em vez de confirmá-lo se ele vai conseguir entrar na tela se não a gente vai para as perguntas só aguardando aqui um segundinho para ver se a gente tem um retorno pessoal para a organização Ah ok Professor Carlos seja muito bem-vindo é um prazer tê-lo aqui conosco no Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte o professor Dr. Carlos Gonçalves possui doutorado pela Faculdade de Ciências do Esporto e Educação Física pela Universidade de Coimbra Portugal atualmente é professor associado da Faculdade de Ciências do Esporto e Educação Física também da Universidade de Coimbra possui experiência como treinador esportivo de alto rendimento tem experiência na área de Educação Física Ciências do Esporte Treinamento Esportivo e Desenvolvimento de Jovens Esportistas a longo prazo Professor uma vez mais seja muitíssimo bem-vindo é um prazer tê-lo aqui te passo a palavra então para dar segmento aqui nessa mesa Muito bem Boa tarde a todos e a todas Boa tarde para vocês para mim é o início de uma noite de verão em Portugal é um prazer estar convosco é um prazer poder partilhar os nossos interesses com amigos e colegas e quando digo refirmo especialmente a amigos e colegas o professor Dr. Rila Reberdito e o professor Dr. Roberto Paes e nestes dois nomes faço estendo todos os meus cumprimentos a toda a equipa que tem trabalhado e todos os colegas e amigos que têm trabalhado na organização do evento e vou tentar responder mas também dar a minha visão muito pessoal do que é este problema das transgredadoras dos percursos e do jovem atleta a caminho de uma especialização desportiva em toda a minha vida profissional tenho trabalhado com modelos conheço as virtualidades e as potencialidades que os modelos podem trazer conheço também os seus limites portanto eu não irei falar aqui de modelos de especialização desportiva que são bem conhecidos os modelos de positive development long term athlete development os modelos australianos de desenvolvimento que e eu vou aqui expor as minhas razões são de pouca utilidade para quem tem a responsabilidade de conduzir o processo e quem tem a responsabilidade de conduzir o processo de aprendizagem de ensino e aprendizagem de aprendizagem dos jovens no desporto são os educadores e eu chamo-lhes mais educadores do que treinadores porque numa fase inicial eles têm de ser na verdade educadores estamos aqui a falar de ensino estamos a falar de pedagogia e é desta perspectiva pedagógica que eu vou abordar indo paralelamente aos modelos que nos podem balizar idades o que se deve fazer o que se deve fazer como perspectivar uma carreira como ter como existem janelas de oportunidade ou janelas que não são de oportunidade como tudo isto como tudo isto pode ser uma matéria de reflexão teórica mas é de pouca utilidade para quem está no terreno e quem tem de educar e quem tem de acompanhar o jovem ou o jovem atleta na sua caminhada para a vida adulta e eventualmente para uma vida desportiva começo com alguma abordagem teórica e recorro ao que é neste momento digamos do ponto de vista do enquadramento da moldura ideológica do que é o ensino de esporte a nível internacional as ecologias dinâmicas os modelos saídos saídos das teorias dos sistemas dinâmicos primeiro a Constantine Ledes Approach e depois as ecologias dinâmicas que se tentam assumir como o modelo o exemplo o exemplo de uma pedagogia não linear de uma pedagogia não linear moderna contemporânea e adaptada aos nossos estados e partindo do princípio que os seres humanos são sistemas complexos e que se adaptam a circunstâncias de uma forma auto-organizada e que essa forma auto-organizada não tem um controlador central quer dizer quer dizer que há muito de aleatório muito de inesperado e muito e aí aqui a base do que é o não linear muito de ausência de relações de causa e efeito muito claras e muito diretas portanto partindo desta perspectiva de complexidade constrói-se toda uma pedagogia e dando a entender dando a entender ao educador ao treinador que estamos a lidar com algo de muito complicado algo em que há interações constantes entre variíssimos sistemas e que precisamos de chegar modelações portanto abstrações de modelos mais ou menos matemáticos nos permitam enfrentar essa realidade muito complexa ora o que pela minha experiência e pela toda a vossa experiência de aprendizagem desportiva e de aprendizagem de ensino e ensino do desporto esta complexidade dos sistemas não é assim tão complexa porque nós lidamos com ser humanos que não são necessariamente tão complicados tão complicados como isso e é possível abordar o ensino e a educação do desporto de uma forma muito mais simples mas evidentemente tendo em atenção todos os sinais todos aquilo que corresponde ao às facetas de personalidade e aos modos de caráter temperamento das pessoas com quem trabalhamos esta busca de uma grande teoria como disse nascendo da constraint para outros que parte de trabalhos de pessoas saídas das neurociências e pessoas saídas da física portanto em que os constrangimentos são o atleta o corpo do atleta a tarefa e o ambiente e que mais tarde são englobadas numa espécie de ecologia que seria como que um limite e uma oportunidade para a aprendizagem e que portanto todo o desenvolvimento e todo o percurso de aprendizagem e de passagem a níveis superiores de desempenho por parte dos jovens praticantes chamemos atletas seria passível de ser manipulada e seria possível de ser manipulada através de parâmetros bem precisos e através de intervenções mensuráveis e que são passíveis de ser quantificadas estas aproximações teóricas isto é importante para o que irei dizer a seguir são bastante reducionistas porque reduzem praticamente as aprendizagens a uma relação sistémica quase entre fluidos entre sistemas físicos mas têm uma vantagem estas exatamente como o construtivismo e o Teaching Games for Understanding e o Game Sense trouxeram alguma não digo novidade mas trouxeram algum novo vigor às intervenções dos educadores esta as ecologias dinâmicas trazem algo que é importante para nós olharmos olharmos o ensino e olharmos o percurso do jovem atleta portanto que é o o ensino representa deve representar não representa deve representar a atividade que nos propomos ensinar naturalmente embora às vezes não seja tão natural tão natural no no treino nós fazemos no treino aquilo que é que representa a atividade que queremos ensinar se estamos a ensinar no caso do atletismo saltar barreiras temos de saltar barreiras no treino se estamos a ensinar um jogo temos de jogar temos de jogar esse jogo no treino o que se traz também é que os parâmetros da tarefa são mensuráveis podem ser medidos mas podem ser medidos não como objetivo em si como para determinar distâncias como para determinar cargas de treino podem ser podem ser medidos e usados como uma tarefa como uma ferramenta pedagógica quer dizer nós podemos usar os parâmetros para avaliar o progresso o processo de aprendizagem e na verdade depois o percurso do jovem atleta como orientarmos o percurso o percurso do jovem atleta para patamares superiores superiores de desempenho outra grande importância que os sistemas dinâmicos nos trazem é que todo este progresso é não linear que não não é feito por patamares sucessivos e de uma forma gradual e progressiva e que neste todo este processo o atleta é um agente ativo isto já tinha sido trazido para o construtivismo pelo construtivismo e principalmente pelo teaching games for understanding para o ensino para o treino mas que aqui é bastante bastante mais marcado portanto apesar volta a dizer apesar do reducionismo de trazer a física para dentro do treino e os sistemas físicos para dentro do treino dão-nos também esta capacidade de olhar o treino e de dar aos treinadores um suporte ideológico e um suporte de conceitos que podem na verdade ajudá-lo a construir o seu treino porque no nosso percurso no nosso percurso de trajetória de especialização do jovem atleta e volto a dizer que estou aqui fora dos modelos temporais daqueles sampling gears e janelas de oportunidade etc nós deparamos com dois com dois problemas duas questões duas questões que o treino neste momento nos põe estes problemas são diferentes de país para país de cultura para país mas têm tendência a ser cada vez mais uniformes e mais globais como se diz o primeiro a individualização do sujeito portanto a afirmação do sujeito da pessoa como ser individual átomo individual nas sociedades modernas como praticamente agente econômico ao consumidor que se traduz desde idades muito baixas para os jovens leva a esta procura de individualização que praticamente para um treinador para um educador o torna complicado complicado prescrever o exercício prescrever tarefas prescrever cargas de treino para uma equipa porque tem de ter sempre em conta a individualidade do sujeito como disse isto varia de cultura para cultura na Europa é muito muito comum vocês se fossem educadores na Europa teriam à vossa frente 10 crianças de 10 anos 11 anos 12 anos em que 80% seriam filhos únicos portanto o centro do mundo o umbigo do mundo e isto se torna complicado de lidar e que coloque este problema da individualização de como tratar o indivíduo no seu percurso individual muito particular muito único para a especialização desportiva desportiva o segundo o segundo problema que é cada vez mais um problema eu vou voltar a isto no final da minha apresentação mais comum é que nas fases iniciais da prática desportiva o educador enfrenta o conflito de se está a trabalhar numa situação de recriação ou se está a trabalhar numa situação de desenvolvimento de identificação e desenvolvimento de talentos isto está pelo menos a nível europeu a colocar cada vez mais uma dissociação de trajetórias de desenvolvimento em que há contextos há ecologias em que o objetivo já não é a especialização avançada mas apenas uma espécie de prática desportiva saudável e em contraste com outros ambientes estes já assim sponsorizados patrocinados e suportados por organizações profissionais em que a busca é desde de idades muito baixas a busca do talento aquele que poderá ser um atleta adulto um atleta adulto de alto nível portanto há cada vez mais uma dissociação e isto em que os educadores se sentem muitas vezes divididos entre aquilo que gostariam de fazer aquilo que é possível fazer e aquilo que as circunstâncias e o público portanto as famílias e a sociedade espera do treino portanto esta individualização e a a dissociação entre o que é uma trajetória de recriação e uma trajetória de identificação e de identificação de talentos porque queiramos ou não se esta passagem passagem do atleta de uma fase inicial eu chamo-lhe atleta às vezes impropriamente de uma fase inicial de aprendizagem de contacto do esporto e do domínio das primeiras fases do esporto para uma fase superior em que o atleta consegue compreender as técnicas e as táticas e as ações táticas e consegue compreender o que são as situações de jogos que são as situações esportivas que são as situações de competição e consegue ser capaz de olhar para o treino e a competição tendo em conta o seu próprio corpo a sua própria intervenção e a intervenção dos colegas de equipa e dos adversários é uma fase que dura e pode durar por vários anos portanto este dizermos que existe um modelo que nos diz dos 12 aos 14 anos a esta fase dos 14 aos 15 anos não ajuda não ajuda o treinador porque é diferente para cada atleta e é o educador que tem de ser capaz de avaliar se 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 esta evolução do atleta para fases superiores de compreensão e de desempenho quanto vai durar quando é possível orientar para para caminhos para caminhos superiores quando é possível passar para fases mais elevadas mais elevadas de rendimento porque alguns atletas podem durar dois anos outros podem durar três outros podem durar quatro portanto mas de qualquer maneira é um processo longo é um processo que vai decorrendo no tempo e que é o próprio desenvolvimento pessoal que vai dar a medida do que é a trajetória pessoal do atleta em direção ao rendimento ou não mas tendo sempre em conta nos últimos anos tenho cada vez mais voltado a interessar portanto na minha vida de treinador anterior e de treinador profissional os aspectos físicos eram muitas vezes fundamentais e dos desempenhos físicos de topo eram cruciais para obter resultados depois fui pondo em perspetiva tudo isso mas neste momento voltei a interessar-me pelo aspecto biológico do treino não pelo aspecto radicionista biológico do treino mas porque o processo de treino é na maior parte das vezes uma experiência biológica portanto em que as cargas as intensidades e as respostas fisiológicas vão muitas vezes marcar qual vai ser a resposta do praticante a resposta do atleta do ponto de vista mental do ponto de vista psicológico do ponto de vista emocional e nós na pedagogia tivemos fases ainda algumas em que rejeitamos um bocadinho o que são a biologia a fisiologia do treino dizendo que o treino não é só não é só fisiologia não é mas que para grande parte do treino é o o contacto do corpo com o movimento e esse contacto do corpo com o movimento dá ao atleta dá ao atleta a perceção do que é a exigência a exigência do que do da prática desportiva e dá-lhe também a medida da resposta que ele pode dar a essa exigência e muitas vezes nós esquecemos que muitas das respostas vêm fundamentalmente da capacidade da compreensão física que os jovens atletas têm eu cito aqui estes autores como obra recente que mostram que eles acabam por explicar o abandono por questões de ordem fisiológica portanto são são os praticantes que não conseguem fazer face às exigências crescentes esportivas portanto há aumento da velocidade aumento da força aumento da complexidade técnica e tática que têm tendência a abandonar portanto eles fazem aqui neste caso é um uma uma associação muito forte entre a capacidade carregatória vascular portanto é uma medida da resistência e o abandono portanto os atletas menos aptos do ponto de vista da capacidade cardiovascular ou seja os menos resistentes são os que têm tendência a ficar para trás e a abandonar porque nunca nos esqueçamos que o que é taticamente possível o que é tecnicamente desejável tem que ser suportado fisicamente se não for suportado fisicamente é impossível de fazer e devemos estar sempre atentos àquilo que já falamos no falei anteriormente que os atletas começam a compreender o jogo quando digo o jogo o desporto e começam a compreender as situações a complexidade tática mais cedo são capazes de o fazer mais cedo do que o tempo em que eles estão prontos para executar quer dizer um praticante de um jogo aos 14 anos ele é capaz de já ter uma certa apreciação da complexidade de tática do jogo compreendo muitas coisas a sua relação com os companheiros as suas relações com os adversários a sua relação com as com as instruções do treinador mas ainda não fisicamente não está pronto para fazer aquilo que pensa e esta 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 dissociação e esta no percurso do jovem atleta que o educador deve estar muito atento eu aqui faço apenas uma leve referência aos trabalhos do do Léa Bigotsky porque do Léa Bigotsky porque é nisto que o nosso o modelo do educador o que o educador deve estar atento é isto é aceitar as contradições entre aquilo que o atleta é capaz de fazer e aquilo que o atleta será capaz de fazer no futuro portanto é esta esta perspectiva esta oportunidade de desenvolvimento que o atleta aos 12 anos pode fazer porque lhe permite as suas as suas habilidades e as suas competências o permitem fazer e aquilo que o atleta será capaz de fazer quando tiver 14, 15, 16 anos portanto é ao aceitar estas contradições portanto em que já falámos o atleta compreendo ainda não está fisicamente apto mas e estas contradições entre o que é neste momento a competência atual e o que é o potencial de desenvolvimento que o educador tem de basear todo o seu modelo de desenvolvimento e o seu percurso e o seu percurso que propõe ao jovem atleta e aqui os adultos são fundamentais a mediação dos adultos é fundamental e eu chamo a atenção que a partir de uma determinada idade eu diria dos 12, 13, 14 anos a mediação dos pares dos companheiros de jogo dos companheiros do desporto daqueles que são os seus amigos no desporto começam também a ser agentes mediadores extremamente importantes é o educador o adulto e os pares e aqui retomo uma uma concepção que caiu um bocadinho em desuso até fora de moda é que este 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 percurso este caminho do jovem atleta em para patamares superiores deve ser planeado e deve ser orientado por alguém que sabe mais e neste caso o educador o treinador aqui quando digo uma top down para outros é que nas fases iniciais tem que ser eu aqui volto a dar muita importância ao planeamento o construtivismo deixou-nos deixou-nos com a impressão que o planeamento e que a intervenção do treinador de top down seria uma intervenção da autoridade que seria que estaria fora de moda porque o treinador seria um facilitador eu eu volto a repor o treinador como uma pessoa que planeia e uma pessoa que propõe ao atleta caminhos de caminhos de desenvolvimento e que é nas fases iniciais do processo portanto a partir dos dos dez anos esta orientação e este planeamento das aprendizagens são cruciais para o desenvolvimento do atleta porque o que vai ser crucial para este e vou-lhe chamar outra vez modelo de desenvolvimento é que os atletas são capazes de imitar os seus pares e são capazes de fazer de fazer coisas que parecem acima das suas capacidades atuais e que com a supervisão de adultos eles podem passar para patamares para patamares de desempenho superiores que não seriam visíveis visíveis no momento e a partir desta avaliação e aqui volta aqui às ecologias de inemis que são quantificáveis que são mensuráveis e são parâmetros mensuráveis nós podemos avaliar o nível de maturidade e as possibilidades futuras do atleta aquilo que ele é capaz de fazer com a supervisão e com a demonstração de outros vigotes chamavam-lhe zonas de desenvolvimento proximal não precisamos de conceitos às vezes mais complexos do que parece mas é esta avaliação daquilo que o atleta é capaz de fazer no momento e aquilo onde ele poderá chegar com a supervisão de adultos e com o acompanhamento dos seus pares dos seus companheiros de equipa que o educador pode na verdade traçar e planear um plano de orientação de desenvolvimento um plano de orientação de desenvolvimento do jovem do jovem atleta no seu percurso e como é que esse percurso vai depender totalmente desta avaliação do seu nível de maturidade das suas possibilidades do seu potencial e depois das suas da sua vontade e para isto os treinadores precisam de planear e precisam de planear não só as suas intervenções mas com toda a complexidade de tomadas de decisão que vão ser precisas em todo este percurso de desenvolvimento dos jovens em direção a especialização esportiva e quais são as características da sua intervenção em diferentes níveis de percurso já vimos a venda de decisão entre recriação ou de orientação para o profissionalismo as intervenções do treinador são diferentes os percursos são diferentes os ritmos de aprendizagem são diferentes e a relação pedagógica as interações são diferentes neste contexto a linguagem do treinador e a relação dialogante e oral e quando digo oral é oral do ponto de vista da palavra mas também da linguagem do corpo que se tornam decisivas para o progresso do atleta em relação a patamares superiores o que o que Vygotsky dizia uma das coisas interessantes que dizia era que a adolescência a adolescência é o momento de oportunidade para para as aprendizagens para as aprendizagens passarem para patamares para patamares e nós porque aí somos capazes de entrever qual é o potencial o potencial do jovem em que ele se desenvolve do ponto de vista mental do ponto de vista corporal do ponto de vista biológico e nós temos uma uma apreciação uma perceção muito mais real do que são as potencialidades é evidente que isto é muito mais fácil de dizer do que fazer quem já foi treinador de adolescentes sabe como são pessoas impossíveis que parece que a única missão deles no mundo é tornar louco o treinador mas apesar disso são os melhores momentos os melhores momentos para para desenvolver desenvolver e provocar e estimular e estimular as potencialidades que o indivíduo tem e neste caso e neste caso é que eu volto a dizer que os modelos de desenvolvimento podem ser um obstáculo se o treinador olhar para eles como limitações o treinador deve olhar para o atleta deve olhar para a avaliação que faz e deve olhar para o processo de desenvolvimento e não para janelas de oportunidade que poderão ter uma base mais ou menos científica mas que podem não corresponder à realidade daquela pessoa e daquela situação e neste caso cabe ao treinador usar a sua imaginação e cabe ao treinador estimular a imaginação do jovem praticante em relação ao seu próprio percurso percurso desportivo e pessoal chama aqui a atenção e eu dou aqui um exemplo do 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 básquet porque é uma modalidade que conheço bem mas também porque talvez uma modalidade em que os modelos de alto rendimento estão a ter uma influência maior estão a ter uma influência maior sobre sobre o que é a especialização os percursos de especialização para 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 o níveis de adultos no gráfico no gráfico que está do do meu lado direito compara-se as as charts as charts de lançamento do Michael Jordan que deixou de jogar em 1998 com as James Jordan nos últimos dois anos e veem que são completamente diferentes portanto e do outro lado uma uma análise gráfica de de estatística da eficiência da eficiência do das distâncias de lançamento lançamento ao sexto para para o obtenção do sucesso do sucesso competitivo e que na verdade o que dá o sucesso o sucesso competitivo segundo uma análise estatística uma análise de analytics é que ou é o lançamento de três pontos ou é o lançamento de muito alta de porcentagem muito perto do sexto que levam a vitória ora este paradigma do alto rendimento paradigma do alto rendimento e do alto rendimento do topo mundial está a ser transmitido para para os jovens de uma forma que se sendo do ponto de vista do alto rendimento taticamente taticamente desejável não é técnica e fisicamente possível de executar por jovens jogadores portanto para ser um bom lançador para ser um bom lançador de três pontos é preciso força e essa força e essa estabilidade da força vai aparecer tarde no processo de desenvolvimento de desenvolvimento humano portanto alguns vão estar prontos aos 15 aos 14 15 anos 16 17 18 19 trazer para e dou um exemplo a seguir porque estas estas tabelas de analytics são mostradas em cursos de formação de treinadores e que dizem é isto que vocês têm de ensinar portanto o que o que dá rendimento o que dá rendimento e o que leva à vitória são são os lançamentos de dois pontos portanto estes que têm uma eficácia uma eficácia de de 1.46 ou os lançamentos de três pontos que têm uma eficácia de 1.34 é isto que vocês têm de ensinar para além disto dá-se um padrão portanto os americanos gostam muito da palavra pattern de padrão de 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 jogador que prescrevem um modelo do jogador que tenha sucesso no que uma uma análise estatística avançada propõe como paradigma para o alto rendimento agora são estes 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 obstáculos e quando digo obstáculos não é de uma forma extremamente depreciativa que é o facto já falei dos modelos de desenvolvimento temporais e prescritivos normativos ou então modelos de alto rendimento também prescritivos e normativos e o problema é que são normativos é que eles tentam impor uma regra que seja seguida seja seguida pelos educadores colocam esses educadores perante situações em que eles vão não respeitar o indivíduo não respeitar os seus próprios processos de desenvolvimento vão obedecer a normas exteriores que não são ou podem não ser as mais adequadas para o treino daquelas pessoas portanto os percursos os percursos de especialização são devem ser fundamentalmente definidos por educadores por treinadores informados por treinadores sensíveis ou que é ou que é este método desenvolvimento e não por modelos ou por e sejam esses modelos temporais ou modelos matemáticos vou só acabar portanto dizendo o que precisamos de fazer em relação a este quais são os percursos quais são as formas como devemos acompanhar os jovens em relação a sua especialização ok educadores façam observem reflitam experimentem estudem planeiem voltem a fazer voltem a observar voltem a experimentar isto é um itinerário de educador intelectual e empírico porque os bons treinadores são capazes de investigar os bons treinadores são capazes de tirar conclusões os bons treinadores são capazes de partilhar o conhecimento com os seus atletas e há felizmente muitos exemplos disso o treino é um laboratório humano a sessão de treino é uma sessão de laboratório onde é possível experimentar e onde é possível traduzir aquilo que podem ser abstrações teóricas para a realidade e para a vida a vida do esporte porque o esporte tem sentido e tem sentido como percurso se for um percurso de vida e não um percurso de abandono muito obrigado muito obrigado professor Carlos pela sua apresentação sempre um prazer ouvi-lo nós vamos dar início então a nossa etapa aqui e só antes de iniciarmos então as perguntas e agora espero que possamos passar uma fase sim 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 então nós vamos dar segmento como eu anunciei no início as perguntas foram feitas aqui todas em português e eu vou então quando algumas perguntas foram feitas para a lixa a gente tem uma equipe nos bastidores que vai fazer a tradução para ela para o inglês ela vai responder em inglês e essa a resposta dela vai ser traduzida para o público para isso eu também convido a aparecer aqui conosco o Vitor Cianpolini ele é doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina e ele vai nos dar então um suporte na tradução das perguntas que forem direcionadas para a professora eu gostaria de iniciar aqui essa seja bem-vindo Vitor gostaria de iniciar então esse momento de bate-papo colocando algumas uma pergunta que ela é uma pergunta mais aberta que foi colocada lá no nosso chat é feita pelo pelo login do GPS e gostaria então de ouvir a pergunta ela é mais direcionada até para a lixa e para a Karine se quiser participar também da resposta para o Carlos obviamente fique à vontade caso quiser também ter a palavra a primeira questão é como que é possível avaliar se está acontecendo de fato o desenvolvimento positivo de jovens existem instrumentos que podem possam então ser utilizados para isso e quais critérios os treinadores poderiam utilizar para identificar se de fato está ocorrendo o desenvolvimento positivo de jovens de jovens so Dr. Strong the first question is from GEPESP the group from Campinas and they're asking you how is it possible to assess whether positive youth development is taking place and are there any instruments or criteria to be used by coaches thank you for the question and it's an excellent one assessing youth development has been something that researchers are still chasing I think there are many different ones out there right now there's the four seeds toolkit there's the ESS so the youth experiences survey for sport there's the developmental assets profile so there are different ways different measures that are out there do you want to translate that first before I continue sorry yeah yeah for sure bom pessoal ela primeiro agradece essa pergunta e disse que é uma ótima pergunta porque é algo que os pesquisadores ainda têm buscado bastante então existem algumas possibilidades que ela traz se a gente pensar nos quatro C's do desenvolvimento positivo de jovens é uma possibilidade existem questionários para isso também existe o questionário YES que inclusive a gente tem traduzido para o português brasileiro e tem do developmental assets que se eu não me engano não é um questionário que a gente tem traduzido para o português mas ele existe em inglês se alguém tiver essa informação do português também por favor me corrija The only tricky thing is that we know that youth development happens over time and we really need more longitudinal work that is where it is happening I have done a lot of different studies where we try to look at development you know even over four weeks or over six weeks with differing results about that Um, and I totally agree with, um, my other two colleagues on this, uh, on this call, that context is key. If you don't have the right coach to actually, like, do these things, then it's hard for development to occur. So I think the main thing to think about now is developments over time. And I think we just need a lot more studies that are looking not just over a season, but also looking over, like, a few years that someone has with one person that's focused on youth development, and then really assessing from there. Ótimo. Então, ela comenta que o que é complicado de analisar o desenvolvimento positivo de jovens é porque ele é um processo que acontece ao longo do tempo. Então, é difícil a gente ficar pensando só em questionários e pensar numa, num delineamento transversal, porque se o desenvolvimento positivo de jovens acontece ao longo do tempo, a gente precisa de mensurações ao longo de um tempo também. Então, ela comenta que já fez estudos com quatro semanas, com seis semanas, mas ela até concorda com as palestras seguintes da professora Karina e do professor Carlos, no sentido de que o contexto, ele deve ser levado em consideração para essa análise também. Então, ao invés de tentar estudos transversais ou longitudinais de curto prazo, buscar fazer estudos realmente com duração longa. Então, por exemplo, ela fala que não apenas uma temporada, mas fazer ao longo de anos, cinco anos, seis anos, dez anos, para que esses questionários que ela mencionou no começo sejam utilizados ao longo desse processo e que ele consiga ser investigado de maneira mais efetiva. Obrigado, Lish. Além desses instrumentos acadêmicos que a professora Lish apresenta para a gente, né, a literatura traz diferentes instrumentos e possibilidades de avaliação desse processo de desenvolvimento, a gente pode ter o olhar também voltado para o dia a dia do treinador. O treinador, o professor, a professora que vai acompanhar esses atletas, essas crianças, se desenvolvendo, elas vão ter, ele vai ter a possibilidade de acompanhar a evolução relacionadas às questões mais esportivas, motoras, físicas, mas também relacionadas às condições cognitivas e psicossociais das crianças. Então, o treinador estabelecer critérios para acompanhamento da evolução desses jovens atletas, desses praticantes e também compartilhar com esses atletas, com os familiares, com os dirigentes, com as outras pessoas que estão envolvidas, para que o olhar não seja só para o desenvolvimento específico de uma modalidade ou focado somente no desenvolvimento motor. que seja uma avaliação baseada em critérios mais ampla e que seja feita também avaliações informais no dia a dia da condução do processo de treino, no menos também para avaliação mais formais e também adaptação desses critérios ao próprio contexto do desenvolvimento. Obrigado, Karine. Vou dar sequência aqui, então, vou fazer a segunda pergunta, os três fiquem à vontade para responder e eu vou fazer aqui um bloco de questões com duas perguntas, uma feita pela Paula Simarelli e a outra pela Larissa Rodrigues. A primeira pergunta, a Paula destaca, pensando nos nossos contextos, nossos contextos aqui no Brasil, com escolinhas de futebol ou equipes de uma modalidade única, ela destaca que o voleibol, o basquete, por exemplo, como que é possível garantir a diversificação, mesmo sendo uma única modalidade? E ela continua dizendo que a impressão que se dá é que no Brasil existe um interesse maior no mercado em oferecer modalidades isoladas, por faixa etária. Se a criança quiser participar de várias modalidades, ela precisa pagar por essas modalidades. Ela só complementa a pergunta que está centrada na diversificação. E a pergunta da Larissa vai um pouco nessa direção. Ela pergunta como que se previne, então, a especialização precoce e o abandono em modalidades como a ginástica artística, por exemplo. Karine, gostaria de começar ou posso traduzir? Pode ser, pode ser, Vitor. Eu posso começar introduzindo aí uma reflexão, uma resposta sobre isso. Quando a gente tem as oportunidades ampliadas, né, a gente tem as possibilidades diferentes e possibilidades de envolvimento das crianças e dos jovens com esses contextos de prática. Mas quando a gente tem as oportunidades em termos de diversificação diminuídas, eu vejo que é importante que os treinadores, que os professores possam trazer essa diversificação dentro de uma modalidade específica. Então, já respondendo a Larissa Andrade, né, a questão da ginástica. Então, trazer diferentes atividades que se aproximem do desenvolvimento da ginástica, trazer atividades como balé, danças, outros elementos que estão relacionados também a essa modalidade e que a gente possa, dentro do ambiente mais estruturado ou mais voltado para desenvolvimento de uma modalidade ou uma escolinha específica, que hajam também momentos de desenvolvimento mais geral. Pensando no desenvolvimento integral, pensando nessa diversificação. Então, como a gente tem uma indicação, uma estruturação maior das oportunidades de prática esportiva, que a diversificação, o jogo deliberado também, que a diversão esteja presente também nesses ambientes mais sistematizados. Obrigado, Karine. Vou passar a palavra para o professor Carlos. Muito bem. Eu gostaria primeiro de expressar a minha preocupação pelo, talvez pela convicção que nós temos como pela, 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 pela esta dissociação entre o que é os desejos, e as, digamos, e as expectativas dos académicos e aquilo que os treinadores pensam no terreno. Eu chamo-nos a atenção para o facto de as crelas, as polémicas, as disputas, as disputas entre diversas escolas pedagógicas, sejam de, sejam o teaching, sejam o constraint slabs para outros, não representarem nada para os treinadores. E às vezes nós, na academia, temos dificuldade em medir, em medir aquilo que é o verdadeiro impacto da nossa investigação. O que quer dizer que nós temos de conquistar os treinadores para o nosso lado e para eles serem participantes ativos na nossa investigação, na nossa pesquisa. Porque sem eles, nós continuaremos a produzir para revistas, para revistas científicas que ninguém no treino lê. Em relação a este desenvolvimento positivo de diversificação e especialização precoce, nós estamos numa sociedade de mercado em que as organizações lutam para fidelizar os seus clientes. E, portanto, esta monocultura de uma única modalidade é uma forma que as organizações esportivas têm para ter mais pessoas, mais públicas. Em relação à especialização precoce, eu gostaria de dizer que sabemos muito sobre especialização precoce, mas a realidade continua a ser o que é. E eu não tenho a certeza, porque isso está muito pouco pesquisado, que esta especialização numa única modalidade tem efeitos negativos sobre o desenvolvimento positivo do jovem atleta. Poderá ter, de certeza que terá alguns pesquisas físicos negativos, mas deixará traumas para o futuro, deixará infelicidade para o jovem atleta. Vai depender muito da qualidade do treino, da relação pedagógica. Mas, enquanto não houver uma alteração de paradigma de ensino, não será a atual organização de ensino. Obrigado, Carlos. Gostaria de comentar também? So, Dr. Estran, I just sent you the... Do you want me to read a question, or feel free to... I know it's a little long, I can... Sure, sure, because sometimes it just moves. So, yeah, go ahead. Okay, no problem. So, Paula asked, thinking about our context in Brazil, we have a lot of clubs that only offer one single sport, and how can we guarantee sampling? And the reflection that she's making is that Brazil is a... There is a great financial interest in offering isolated sports for the age group. So, if the child wants to practice multiple sports, they have to pay for it. So, what's your reflection about it? Um, that's, you know, that happens. I think the context is everywhere. That's also the context here in Canada. You know, people for a lot of different contextual reasons, and that's why context is key. You know, there's a lot of young people who can't participate in as many sports. Now, we have a lot more of maybe school sports that are available for children and youth, but that's not always possible for everyone. So, I would say that there are many different ways to sample. I like thinking that way, that playing includes sampling. You know, if you're playing a sport with friends on the street, like, all of that is sampling. Sampling doesn't mean that you need to be in an organized sport situation to participate in sampling. So, there's a lot of different ways of participating. I also, you know, had this conversation with John Cote, who was my advisor. I was very blessed to have him as an advisor, and we would have a lot of conversations about even, you know, in the specialization stream and how, you know, that specialization stream is really one sport. But I was an athlete who specialized myself in the sport that I participated in from a young age, and it was pretty much the only sport I did throughout development, although I did participate in school sport when I could, not all, not every year, but when I had time to. And John would say, well, you didn't specialize, sample in sport, but you sampled in a lot of other things because I was involved in girls' choir, I played piano, I danced, and I still dance. I was involved in cultural group, Caribbean dancing, you know, all those things, John would say, well, you sampled, because you sampled not, maybe not in different sports, but you sampled a lot of different things. So the creation of experience, I know we get very insular, and it needs to be sport with a coach, but it doesn't need to be. And I think we have to get out of that thought of we need to be an organized sport for it to count as sampling. Sampling can be anything, can be any other activities that all help with youth development. And that's the ultimate goal, in the end, is youth development, feeling competent in whatever activity you're doing in, and building the positive skills. All right, I'm going to try my best, all right? I'm going to try my best. No problem, no problem. Bom, pessoal, vou tentar o meu melhor aqui para traduzir que ela falou bastante coisa, mas resumindo, assim, o que ela trouxe aqui, de novo, o contexto, entender o contexto é a chave dessa resposta. Em primeiro lugar, ela coloca que o desenvolvimento positivo de jovens é um processo complexo. Então, a gente não precisa pensar ele apenas no esporte. O exemplo que ela traz é que quando ela conversava com o orientador dela do doutorado, que foi o professor Jacoté, ele falou para ela que apesar dela ter sido uma atleta de alto rendimento e ter se especializado na modalidade que ela praticava, ela fazia diversas outras atividades que não fizeram com que ela se especializasse enquanto pessoa, porque ela fazia parte do grupo de estudos da escola, ela fazia parte do grupo como se fosse o diretório acadêmico da escola. Então, ela fez múlti... Ela tocava piano, então ela fez múltiplas atividades enquanto pessoa, apesar de ela ter praticado uma modalidade específica. Mas o que ela coloca é que a gente não deve pensar, então, no desenvolvimento positivo de jovens como apenas a especialização da modalidade, que a gente pode fazer diversas outras atividades culturais, sociais, que também vão contribuir nessa diversificação. E, além disso, ela coloca que quando a gente pensa em especialização ou em diversificação, não é necessariamente buscar diferentes escolinhas, escolinhas de futebol, de basquete, de vôlei, de qualquer outra modalidade, mas que a gente brinque e experiencie diferentes modalidades. Então, se você quer diversificar, não necessariamente você precisa ir atrás do esporte organizado, de uma escolinha, de um treino, de uma prática deliberada, mas você pode ir atrás de brincar e se envolver com colegas e até na escola em diferentes modalidades e em diferentes práticas culturais, que isso, sim, também pode compreender esse fenômeno da diversificação. Obrigado, Lisha. Nós vamos para a terceira pergunta. Eu vou... Eu vou tentar ser um pouquinho rápido quanto ao nosso horário, para a gente respeitar o horário de seis horas, o limite. uma pergunta do Elton de Sassouza. Ele faz a seguinte questão. É possível desenvolver a formação esportiva integral sem um plano nacional? Qual é o papel do Estado, da iniciativa privada e do terceiro setor nesse processo? Talvez possamos começar pela Lisha e depois a professora Carina. Tiago, eu só preciso... Ah, aqui, do Elton de Sassouza, né? Porque eu não tinha pego essa questão ainda. É possível desenvolver um plano de desenvolvimento para a nação? Como você mostrou em Canadá, por exemplo. E o papel do Estado e a iniciativa privada em termos de a part ou organizar esse processo? do Estado. Oi, thank you for your question. I am not involved in the development of the applied model that's used nationally, but that is, as I mentioned in my presentation, the developmental models are what sports, national sport organizations have to follow in order to receive funding from sport canada. So it's something that I don't want to say it's forced upon them, but they need to be considering all these different stages. Now, it's easy to write a document that looks beautiful. It's a lot harder to actually deliver those things. So Hockey Canada, for example, has beautiful things about the importance of sampling and going through each of the stages of development, but we know in Canada that is not how hockey happens. Hockey is very intense, very competitive. They want kids to do hockey all year round, and they want hockey to be the only thing that they live and breathe for their lifetime. So we know that that's how it is. So I don't see it as much of implementing like making sure that you have it in your books as much as what are we actually seeing in terms of what people are applying and actually doing. So there's still a disconnect there where people understand the research but are having a really hard time thinking about how to apply apply that research in a way that it can help really fulfill what we know is important in terms of development. So there's still a conflict there. We're really hoping we can continue to help making those bridges. Great. So she said that this model of development, including what she showed in the presentation, it is created by Canadian government, as well as the Ministry of Sports Canada, and the federations state and nationality need to follow that oriental that document, including to receive financing. But she began to reflect a partir of this moment, saying that it's easier to write this document, than really put it in practice. And she said that the National National de Hockey in Canada, which is the principal sport canadense, there is wonderful book, which is wonderful, which speaks of diversas etapas, but everyone knows that in fact, what happens is that the hockey is super specialized, that the federation does practice everything the time all. So there is this disconnect between what is said in some moments in documents, which is lindo, and what is done. She still percebe this difficulty that federation of them understand the importance, she still sees the difficulty of implement this in practice. Thank you, Alicia. Karine? And the importance of these relationships to be established between institutions, it's important that we have a national plan and then in 2011, 2011, pelo Instinto Ministério do Esporte, foi estabelecida uma lei, uma possibilidade de utilização das instalações do Rio 2016, então, que a proposta era que fossem utilizados esses espaços por meio de políticas públicas, por meio de uma possibilidade de ampliação de oportunidades, e aí até o documento traz locais específicos de desenvolvimento nas cidades, depois locais centros de treinamento nas regiões, depois centros de treinamento mais amplos, mas que abrangem maior quantidade de regiões e um centro de treinamento mais específico voltado ao alto rendimento, que seria um centro específico, especializado para o desenvolvimento do alto rendimento. Então, a ligação entre essas possibilidades também ainda está muito no campo das últimas notícias que eu vi sobre isso, que está muito mais no campo ainda das discussões do que a aplicação propriamente dita com relação a isso, mas é importante que seja trazida essas oportunidades a partir de políticas públicas, da ampliação das oportunidades, seja no terceiro setor, no setor privado, no setor público, para que a gente possa abranger as oportunidades, para que as pessoas se envolvam com o esporte, se envolvam com esse fenômeno e, obviamente, cada contexto, cada espaço vai precisar da sua adaptação, da sua adequação, para atender da melhor maneira aquelas que são as pessoas envolvidas com o esporte, né, em primeiro lugar são as pessoas, são as crianças, são os jovens, o desenvolvimento integral dessas pessoas e, em paralelo, em conjunto, a gente pensar no desenvolvimento esportivo também. Obrigado, Karine, gostaria aqui de agradecer imensamente aos nossos convidados, a professora Lisha, a professora Karine, o professor Carlos, agradecer a todos que nos acompanham nesse momento por meio do YouTube, Vitor, muito obrigado pelo suporte, foi imenso prazer poder acompanhar as falas de vocês e poder ter a honra de mediar esse bate-papo também tão produtivo. Aproveito pra convidar todos que nos acompanham para as demais atividades que seguirão no FIMP, em particular do Destaque aqui a conferência de logo mais às 19 horas com o professor doutor Fernando Santos. Agradeço a todos uma vez mais e boa noite. e boa noite.